Bota na boca, bota na chota, bota onde quiser Ai, 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 bota na boca, bota na chota, bota onde quiser Ai, 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 hoje eu vou chantar com o carinho Olha na piroca dele, ele bota gostosinho Sendo aí no rachete, vai amor, vai socando, vai escudir em mim Então vai amor, vai botando, vai escudir em mim Eu salto na ponta da groca, eu salto no macete Fico na ponta da, ai, 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 eu salto na ponta da groca Fico no macete, eu salto na ponta da groca Fico no macete, bota da groca, bota da groca É ingênuo beat, bota da groca, bota da groca Hoje eu vou sentar com carinho, põe na piroca dele Ele bota gostosinho, não doem no macete Vai amor, vai soltando o vento de mim Então vai amor, vai botando o vento de mim Senta na ponta da groca, eu santo com macete Fica na ponta da... Ai, bem, eu santo na ponta da groca Fica com macete Fica na ponta da groca, eu santo com macete Fica na ponta da groca Fica na ponta da groca Fica na ponta da groca Fica na ponta da groca